e fala galerinha beleza tudo bem com vocês aqui é o marcelo após trazendo mais um vídeo free fire deixa eu só achar que um pouquinho no microfone da história no velho aí agora ficou som bacana hein então galera hoje dia 12 de fevereiro de 2020 galera no dia de ontem no caso da terça-feira dia 11 de fevereiro eu fiz o vídeo mostrando aí um novo evento mostrando o novo evento que tinha chegado aqui no free fire gravei ele rapidamente tava no meio da rua mano andando assim tipo meio-dia atualizou mano eu peguei encostei no lugar lá e pai comecei a gravar pega o barulho de carro pelo barulho de moto passando gente falando o evento não ficou tão bem explicado da forma como eu queria que ficasse tá mas peraí galera deixa até ativar minha câmera aqui para vocês me verem aqui tem aí então eu sou uma cela forte beleza então galera então deixa eu explicar eu fiz o vídeo falando aí a respeito do evento né como eu tinha acabado de ver o evento eu não sabia explicar o certo como que era aquele evento que é o evento da caixa misteriosa mas eu gravei o vídeo muita gente entendeu mas teve algumas pessoas que questionaram nos comentários falando ah você explicou não explicou nada e tal não é assim que funciona mano entenda uma coisa tá deixa eu dar primeiro essa explicação aqui galera só um minutinho tá ó entenda uma coisa pessoal vídeo de notícias principalmente notícias do free fire quanto mais rápido a gente trouxer para os nossos inscritos vídeos mais rápido eles vão conseguir pegar a skins principais o que seja que esteja lá eles vão conseguir da forma mais rápida tá então por isso que eu gravei de qualquer jeito já mandei logo a galera entendeu o recado tanto que teve bastante visualização beleza então para você que é disse que eu gravei errado e não soube explicar mano entenda uma coisa você viu o vídeo depois de três horas que o evento tava no fora do ar mano três horas tá então os meus inscritos viram na hora já correram já fizeram já descobriram o bug já começaram a ganhar as skins tanto que a garena depois tirou o evento fora do ar vocês viram que o evento saiu né mano porque ela viu que ela tava levando muito prejuízo cara tá mas hoje agora a meia noite agora são meia-noite e 30 ele voltou o evento voltou tá eu tô entrando aqui no meu free fire vamos fechar deixar aqui ó veio também eu falei para um inscrito que ele falou que ele ia recarregar mais para tentar pegar eu falei olha não recarrega agora espera porque tá fechando o evento de recarga vai ter um evento de recarga melhor e justamente chegou agora você tá vendo aqui ó recarga da incubadora grafiteiros mano com 300 diamantes o evento anterior era mil diamantes você pega aquela skin né esse evento agora com 300 diamantes você já vai ganhar três voucher da incubadora tá da incubadora e mais você vai ganhar um projeto e mais uma pedra por 300 diamantes você vai ganhar isso aí os 300 você pode usar lá no evento que já voltou beleza então compensou né eu acho que compensou mas pelo menos para mim vai compensar então esse evento da recarga ele vai do dia 12 até o dia 14 de fevereiro é um evento curto só de dois dias porque depois havia um outro evento que provavelmente vai vir as skins ou algo parecido assim tá mas nesse aqui cara já vai ajudar a galera pega a pedra e projeto para aguardar a próxima incubadora caso você já tenha beleza vamos para frente aqui ó também hoje é o último dia para o evento do Kalahari eu não sei mano ao certo Qual que é a regra para esse evento acho que ninguém sabe só a Garena sabe ela não explica ela simplesmente coloca assim e a pessoa tem que se virar né mas teve muita gente que tava ganhando eu mesmo cheguei a ganhar sem matar ninguém mano só fiquei no top 10 tá segurei ali fiquei mais de seis minutos isso é importante você ficar mais de seis minutos sete dez minutos na partida entendeu isso aí vai garantir que você pega o máximo que eu consegui pegar foram seis óculos no dia tá no mesmo dia aí depois eu parei de jogar não sei se eu iria conseguir pegar mais mas aí depois eu fiz duas partidas fazendo boia e não ganhei óculos tá então eu acho que acho que tem um limite aí por pessoa para pegar ó ou os óculos vermelho né vamos ver aqui ó loja do desejo também vai até amanhã tá e aqui mano sobre o boi o aplicativo muita gente viu no outro vídeo também que eu fiz falando Ah eu já fui lá já me cadastrei não ganhei nada não ganhei meus tiques cadê meu tiques mano em nenhum momento eu falei que na hora que você cadastrar você ia ganhar você pode ganhar é o que tá escrito no regulamento disso aqui você vai lá vai se cadastrar vai vincular sua conta do vídeo do Free Fire e agora que o Free Fire colocou aqui ó faça lives e concorra não tá dizendo que você vai ganhar tá fazer que você vai concorrer a prêmios mais de 15 minutos de lives eles te dão a chance de ganhar esses emotes tá que aquele do DJ aquele fazendo assim abaixando a mãozinha a risadinha e a ondinha tá então você vai fazer mais de 15 minutos de live você vai se você não viu o vídeo volta e uns dois vídeos para trás aí que você vai ver talvez eu deixei no card ou na descrição não sei o vídeo que eu falei sobre o aplicativo boia então vou mais para frente aqui ó e aqui mano tava um outro banho aqui ele já tirado não tá aparecendo banho talvez vai aparecer depois mas tem aqui ó tá vendo aqui ó na parte de cima aqui ó caixa do mistério tá você vai clicar ali e vai entrar na caixa do mistério eu vou mostrar galera um histórico que eu tentei abrir em off tá eu não gravei eu tentei abrir em off essas caixas esses baú e não deu certo para mim aquela história de abrir de 50 50 tá eu acho que isso é mais para quem quase não recarrega diamante tal se fizer isso aí pode ser que dê certo para mim em específico não deu certo tá eu vou mostrar para vocês aqui meu histórico para vocês ver o tanto que eu já já joguei eu ganhei o que eu ganhei o cartão level 8 girando de 50 tá eu joguei mais uma aqui de 50 ganhei aqui um cartão de scanner eu girei um de 70 que eu errei que eu pensei que era 50 apertei mais 2,270 e ganhei essa jaqueta que que inclusive eu já tinha ela tá ganhei um cartão de scanner por 50 outro cartão de mapa do tesouro por 50 e girei um de 120 que eu não entendia como que tava funcionando o evento eu girei de 120 e ganhei um paraquedas tá isso foi que eu ganhei agora vou explicar para quem não entendeu deixa eu tirar minha câmera aqui para vocês verem aqui a barrinha aqui mano eu falei no primeiro vídeo que você ia girando e acumulando não é bem girando e acumulando tá aqui você coloca a quantidade que você quer para menos que o mínimo é 10 e você tem um porcento de grande chance de ganhar alguma coisa skin rara alguma coisa assim grande prêmio né e e aqui você vai aumentando a quantidade que você quer girar tá você pode girar de 10 de 20 até mil diamantes você pode arriscar para cá e girar logo mil e já ter certeza grande prêmio da gente já vai ganhar de cara uma esquina tá o pessoal falou que para ir girando de 50 diamantes não girar de 10 mas girar de 50 que tava bugado aqui nos 50 ou seja 5 porcento de chance não faça logo de cara agora porque tá muito bugado pode ser que você dê sorte e ganha aí um grande prêmio que pode ser que não tá então vai depender aí beleza vou abrir tentar de um só vamos ver se vai dar certo e não deu certo também não descontou meus diamantes mas também não deu certo beleza tá bom então voltou o evento beleza isso é bom demais né outra coisa galera vocês estão vendo aqui ó esse fone aqui é no curar quem acompanha aqui o canal lá na comunidade eu postei a foto desse fone que eu ia fazer um vídeo ele acende que ele fica fica brilhoso aqui ó tá vendo ele tem um rgb aqui ó bem da hora né e tem essa luzinha aqui ó e a qualidade de áudio que vocês estão ouvindo aí mano a um único problema que eu achei dele é que ele só é usb ele não tem p2 né para usar no celular mas achei bacana esse aqui é o for track h3 plus eu fiz já um vídeo já tá preparado aqui depois eu vou postar ele talvez eu poste amanhã cedo o vídeo tá beleza talvez eu poste dia 12 a partir das 10 horas da manhã e talvez eu sou libera o vídeo falando sobre esse fonezinho aqui beleza então galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado primeiro link da descrição meu canal lá no boia e o canal secundário onde vou estar fazendo as lives e quem sabe esses mil diamantes que eu tenho aqui ó eu vou sortear lá em sala personalizada sala sala premiada não sei tá tô pensando ainda o que que eu vou fazer com esses mil diamantes aqui porque esses mil diamantes foram presentes de um inscrito que mandou aí para mim então eu vou sortear para vocês beleza então vou mandar caixas aí tô pensando até talvez em mandar o raiato mandei muita gente que quer o raiato né então vamos fazer umas salas personalizadas aí beleza então se inscreve lá no canal secundário o link vai se inscrever tá aí e no aplicativo boi me segue lá beleza agora sim fica em todos com Deus fui e aí